Poema, A Casa e o Seu Dono, de Elias José É de capo, quem mora nela é o macaco Esta casa é tão bonita, quem mora nela é a cabrita Essa casa é de cimento, quem mora nela é o jumento Esta casa é de telha, quem mora nela é a abelha Esta casa é de lata, quem mora nela é a barata Esta casa é elegante, quem mora nela é o elefante E descobri que de repente eu não falei de casa de gente É isso aí, crianças, gostaram da nossa historinha de hoje? Então, tchau e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!